Olha aí pessoal, mansinha aqui só, mansinha, vem, 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 olha, olha a fiatinha dela, igualzinho ela, olha, ela vem fazer carinha, gosta de carinha, olha a fiatinha dela ali, olha, bonitinha, vem, 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 ó, vem, 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 olha aí pessoal, mostra que faz carinho nela, eita vida, é bom ou não é pessoal, de manhãzinha, olha aí o gado, olha aí, e mansinha que só, pessoal, essa vaquinha eu vi nascer, o vizinho de casa aqui, eu vi nascer essa vaquinha, hoje ela já é mamãe, a bezerrinha dela lá, aquela pequenininha ali, olha lá, a bezerrinha dela, olha que mansinha, Eita vaquinha bonitinha aqui só, pessoal, olha, nossa, que coce, indo atrás da orelha, olha aí pessoal, mansinha, aliás, todo gado aqui, é manso, todo gado, Muito bonitinho, né, faz a verdade? Vem, 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 olha aí pessoal, Lembrando você, se inscreve aí, Dori tá no sítio, taca o dedo no like, vamos fazer sem like aí, coçando a vaquinha, Olha o b輕ão aqui, olha o błbymzinho dela, e é manso demais, pra cá vem acompanhar, vem, 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 ela não veio não, ela queria que valia, ela queria que coce lá, olha aí Obrigado.